Você vai ficar assim... Você é bravo. Você é bravo. Não fica assim, não fica abaixo. Nossa, é como se fosse triste o mundo. É triste. É triste. É triste. Vocês dois não vão falar nada. Ela vai ficar como quem está chorando e ele como quem está arrependido. A cena é essa. Só isso, só assim. Aqui, por exemplo. Não caiu. Não caiu. Fica triste. Cara triste. Cara quem está chorando. E ele quem está pedindo as coisas. Então é assim. Quando falar sai. Quando falar sai. Antônio Gonçalo Dias se casou com a mulher, Joana. A filha morreu. Ele não foi feliz. Viajou pela Europa. Fez várias pesquisas. E assim. Ele procurava viver viajando. Namorava. Chegava. Mas não amava ninguém. Ana Mélia ficou viúva. Três casamentos. Praticamente. Não amou os maridos. Mas foi fiel. Um dia. Do nada. Eles se encontram no Rio de Janeiro. Quando ela vê Gonçalo Dias. O coração começa a bater. Tum. 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 Gonçalo Dias do outro lado. Ba. 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 Os dois falecem de tanta intensidade de olhar e pensar. Não te perdemos. Como a vida nos separou. Gonçalo Dias choroso. Olha para ela. E do nada. Ele compõe o poema ainda uma vez a vez. Enfim. Te vejo. Enfim. Te vejo. Posso. Curvado a teus pés. Dizeste. Que não cessei de que este. Pesar de de quanto sofri. Muito pendei. Cruas ânsias. Dos teus olhos afastados. Houveram-me acarunhado. A não livrar-me de ti. Do mundo ao outro um velho. Derrame-me os meus lamentos. Nas surdas asas do vento. Do mar da crespa cerviz. Baldão. No de bril da sorte. Em terra estranha. Entre gente. Que além dos mares não sente. Nem se condói do infeliz. Louro. A frifa saciado. De agarrar minha fereza. Tomou o indédio da vida. Passos da morte senti. Mas quase no passo extremo. No último arcado da esperança. Tu me vieste a lembrança. Quis viver mais que comigo. A Deus. Que eu parto sem hora. A Deus. Negou confiar do inimigo. Passar a vida contigo. Ter sepultura entre os meus. Negou-me nesta hora extrema. Por extrema despedida. Ouvir-te a voz como ouvira. E só o sacro. Breve a Deus. Lerais, Ana Bélia. Porém, algum dia. Meus versos da alma arrancados. De amargo prantos banhados. Com sangue escritos. E então. Eu confio que te comovas. Que a minha dor te agrade. Que choras não de saudade. Nem de amor ou de compaixão. Dois. Aplausos. 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 Juntos, não faço aίricka de Deus, senhora. Na Campos de Neto em São Peio Paranhã, Todos os dias aparece. Uma mulher, uma viúva. Esta jovem era nem Améstia da quânica, Que chora pra salvar. do grande amor de sua vida que morreu na passagem do fim da hipogônica e ela, todos os dias naquela amante, olhando como ela diz assim, ó, quando quiser a ela ser estas águas saudadas, transmutar-me e misturar-me contigo sei que tu, Gonçalves Dias vives aí no fundo do ocelano tu, nasceres pequeno, mas ficar-te tão grande, grande foram os teus trabalhos, grande foi o nosso amor irrealizado e hoje, Gonçalves Dias aqui estou viúva, sofrida e chorosa e digo a ti que se de repente eu pudesse ser salto gostaria de misturar-me a estas águas encontrar-me contigo de repente, seis horas da tarde, depois de tantas lágrimas derramadas do nada surge Gonçalves Dias e sobre as águas das praias maravilhosas de São Luís uma bela viva caminha sobre as águas encontre o seu grande amor e agora olhe para o céu lá você encontrará uma flor e um cravo é Ana Mery e Gonçalves Dias que acabam seus dias como duas estrelas brilhantes no cenário gente, aqui é a cana baseada no livro do texto de Ordem São Carvalho Caxiço Oceano não pacífico diva aqui para vocês tudo aqui foi improvisado não sei nada até agora então gente amém 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 amém